A gente sabe também da importância da ressocialização, da oportunidade para essas pessoas que cometeram crimes, para ver se saem desse mundo, para ver se tem perspectiva de vida, de dias melhores. E é pensando nisso, gente, que é a colônia industrial para Celso de Lima Vieira, aqui de Três Lagos, inclusive é a única aqui de Mato Grosso do Sul, que oferece aulas noturnas para os internos. Além de trabalhar durante os dias, os detentos têm a oportunidade de estudar no período da noite. É um trabalho de ressocialização que garante uma oportunidade para que esses internos possam mudar de vida. A gente vai acompanhar um pouco sobre essa reportagem, sobre esse trabalho que é oferecido para esses internos na colônia penal aqui de Três Lagos, na reportagem do Flávio Veras. Os presídios brasileiros são reconhecidos como escolas do crime, em sua maioria. Em tese, eles deveriam ressocializar seus internos, mas não é bem isso o que acontece. Rebeliões e morte são fatos que marcaram as unidades prisionais brasileiras nos últimos anos. Porém, um projeto em Mato Grosso do Sul tenta mudar essa realidade. Os internos do semiaberto podem trabalhar e estudar, porém, eles têm de optar, pois os estudos noturnos não acontecem em todas as unidades do Estado. Em Três Lagos é diferente. Existem aulas noturnas na colônia prisional. Uma oportunidade de mudar de vida, pelo menos, é o que afirma um dos internos, que não preferiu se identificar. A importância desse projeto é que a gente pode estar concluindo nossos estudos, não só eu, mas com meus colegas também. E na infância a gente teve oportunidade, mas não deu valor, né? E hoje nós vemos o valor que tem a educação, para querendo ou não, para nós estar ensinando nossos filhos, tendo um dever de casa. E querendo ou não, isso é promordial e está sendo valorizado por todos nós. Eu pretendo terminar o ensino, né? E até mesmo depois estar fazendo uns cursos, estar se aperfeiçoando, arrumando alguma profissão, que eu mesmo não tenho uma profissão, mas procuro em si, procurar alguns cursos para mim estar se aperfeiçoando, para mim estar se inteirando de volta à sociedade. Por mais que tenha preconceito, né? Porque hoje em dia tem bastante isso, preconceito é o que mais tem, mas a gente que quer mudar mesmo, a gente sempre procura ali uma brechinha para estar entrando. De acordo com o diretor da unidade prisional, José Antônio Garcia Salles, a cada três dias trabalhados, o deteto consegue um dia de pena a menos. Em um ano, caso trabalhe de segunda a sexta-feira, ele poderá ter até três meses de remissão da pena. Com as aulas, esse número pode ser acrescentado em até três dias a menos de pena. Então, isso é importante para a ressocialização deles, que aqui no Mato Grosso Sul é a única unidade que tem a educação durante a noite, de semiaberto, e com isso eles podem remir a pena tanto no estudo como no trabalho também. E é importante, principalmente, para voltar quando eles retornarem para a sociedade. Além disso, o diretor afirmou que com as aulas, a postura dos internos mudou, pois não houve mais motim e brigas entre eles. O semiaberto é um regime mais brando, então, com certeza vai melhorar, cada um vai ter uma função, tanto no trabalho, quanto na educação, porque a educação é importante para todos, para todos nós. Todo esse esforço educacional foi recompensado. No início do projeto, eram 15 internos que participavam das aulas, hoje são 55, e o número de salas foi ampliado, de uma para três. Para o professor Leandro Dias Gomes, dar aulas aos reeducandos foi um estímulo para que ele conheça o sistema prisional brasileiro, ou seja, não só o interno que aprende, mas ele também. E quando eu tive essa oportunidade de trabalhar nesse ambiente, eu achei muito interessante por essa bagagem que o pedagogo, o educador precisa ter para desmistificar alguns mitos, né? E eu estou muito feliz aqui, é uma galera que são alunos muito aplicados, muito interessados, e não me arrependo de estar fazendo parte desse ambiente aqui. O chefe do setor de educação da unidade, Wilson Medina, afirmou que o projeto já ajudou a mudar a vida de muitos ex-detentos, que hoje estão inseridos no mercado de trabalho e constituíram famílias. Através de conversa com eles, a gente entende que o interesse deles é bastante. Você pode observar as salas de aula, a gente tem três salas de aula, porque funciona como se fosse o EJA hoje chamado de AJA, né? Eles estão, funcionam três módulos, e dentro desses três módulos tem as séries iniciais até o módulo final, que é o ensino médio, eles aprendem tudo. E a gente tem excelentes notícias de quem sai daqui, dá continuidade lá fora, né? Às vezes o cara não consegue concluir aqui, mas como eu disse para você, é um ensino regular, ele pode sair lá fora e dar continuidade nos estudos, e a gente tem conhecimento de internas que iniciou aqui e terminou lá fora.